Foi enterrado nesta segunda-feira o corpo do jovem espancado em frente a uma casa noturna na região leste de São Paulo. No velório, o pai do jovem acusou os seguranças da boate de ter espancado e matado o filho dele de apenas 25 anos. O cara do AML falou pra mim, isso aqui são pessoas que sabem bater. Aparentemente você não vê nada, mas daqui pra baixo tá tudo machucado. Everton Leandro de Castro estava dentro desta casa noturna com três amigos. Segundo testemunhas, a confusão começou quando pedras de gelo foram jogadas do camarote em direção à pista da boate. Seguranças teriam tentado apartar a briga e retirar do Everton do lugar. Segundo amigos do jovem, ele foi agredido na rua por pelo menos 15 pessoas. Era pra se divertir, pra sair feliz. Infelizmente ele foi pra sair feliz e acabou saindo morto. A polícia procura agora câmeras de segurança que possam identificar os agressores.